Violência nova, papá? Violência nova, pode? Violência nova? Não é violenta? Este é o filho amor, este é o filho pesado, este é o filho de Juan Pirulero, está fazendo abdominales e lhe dói a pança, meu pai, lhe dói a pança que lhe faz seus abdominales, papá, que lhe aconteceu ayer na tarde? Aymar, Aymar, por aqui se vai passar Uma palavra para o público Que rica soda, Aymar Tata Na, 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 na Que, rapá? Se está socando? Ah, aí está Pues, traguense la saliva, pues Que, que, que Tráguense la saliva Dale vuelta papi, dale vuelta Dale vuelta papá, dale vuelta papá Dale vuelta, tu puedes Tu puedes, pare Tu puedes Tu puedes, pare Tu puedes Eeeem! Aaaaaaah! 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 Brincale pues! Brincale! Aaaaaaah! Aaaaaaah! No puedes! La pancita no te deja! La pancita! Que apa! Haga ejercicio pues! Hasta que pueda! Date vuelta! Date vuelta así! Para este lado!